Freedom is a god A sequência mais confiçada No lugar negra Eeeeeee Tá subindo batido Tomar a excelente família Tá subindo batido Tá subindo batido Deixa o cara tá subindo E aí Eu não tenho ideia do bicho solto Eee Why are you crying Mais uma exclusiva A sequência mais pedra E mais gosta A campanilha Freedom is a musical Ao vivo What does it start It's a beat Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá 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 Mais uma exclusiva da sequência mais pedra e mais comissada do planeta, Beriton Musical. Mais uma exclusiva da sequência mais pedra e mais comissada do planeta, Beriton Musical. Mais uma exclusiva da sequência mais pedra e mais comissada do planeta, Beriton Musical. Mais uma exclusiva da sequência mais pedra e mais comissada do planeta, Beriton Musical. Mais uma exclusiva da sequência mais pedra e mais comissada do planeta, Beriton Musical. Mais uma exclusiva da sequência mais comissada do planeta, Beriton Musical. Beriton Musical. Mais uma exclusiva da sequência mais pedra e mais comissada do planeta, Beriton Musical. Mais uma exclusiva da sequência mais pedra e mais comissada do planeta, Beriton Musical. Mais uma exclusiva da sequência mais pedra e mais comissada do planeta, Beriton Musical. Mais uma exclusiva da sequência mais pedra e mais comissada do planeta, Beriton Musical. Mais uma exclusiva da sequência mais comissada do planeta, Beriton Musical. Mais uma exclusiva da sequência mais pedra e mais comissada do planeta, Beriton Musical. Mais uma exclusiva da sequência mais pedra e mais comissada do planeta, Beriton Musical. Mais uma exclusiva da sequência mais pedra e mais comissada do planeta, Beriton Musical. Mais uma exclusiva da sequência mais pedra e mais comissada do planeta, Beriton Musical. E o que ele tem que ter aquela de espirra? Muito bacana. Vamo lá. E o mundo é que eu posso te deixar. Na TVC, Deus aportei nas fechas. E a lenda, eu já lhe aportei nas fechas. Mais uma explosiva. A sequência mais fedra e mais cruzada no planeta. Brindou um voz de capeta. Oi! Oi, Gui! E o cara ia tão rancinho. E o que? E o que? E o que? Vamos lá, rapazes da Azul Clima! Juntos Pessoa, fica aqui! A turma do Brasil! E o que? 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 Hahaha! Essa é mais uma música que é sucesso na radio, além! Freida Number Musical. Freida Number Musical. Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Fala pra... Eu sabe quem vai ganhar essa gordinha hoje, Luiz, peraí! Vai, 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 vai! Ae, 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 ae... Rage,age, la-vim Ae, 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 ae... Mais uma exclusiva da sequência do Mais Pedra Mais uma viçada do planeta Ae, o tom do céu O que é isso? Vai tocar no FIBO! Vai, homem! Boa passada! Vai, vai tocar no FIBO! Music we shall make Vamos te tocar no FIBO! Vai levar Ian Wilson! O que é que está suído? O que é que está suído? Toca! 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 O que é que está suído? Toca! I will always love you I will always go Vamos! 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 Estou vendo as coisas escutadas, os pobres do mundo, e as pessoas pernas de nós. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou descer com você. E aí? Eu vou descer com você. Não tem a sua cabeça, não tem a sua cabeça. Eu vou descer com você. Mais um estudo dos pobres de tocar, mais tocar exclusivos de Freedon Musical. Sequisha, o atribuição do Brasil. Chama a gata para dançar, mais uma exclusividade da Freedon Musical. Chama a gata para dançar, mais uma exclusividade da Freedon Musical. Mais uma! É essa pra essa fala! E as proximidades sociais, tocamos a força ativa! Vamo! Mais uma exclusiva da sequência mais fedra e mais comiçada no planeta, Freedon Musical. Freedon Musical. A música é o atribuição do Brasil, a gata para dançar, mais uma exclusiva da sequência mais fedra e mais comiçada no planeta, Freedon Musical. Vai que dá... Vem, 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 transpassar E aí, e aí Vem, vem, transpassar Bativa do reggae Vem, 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 palombo Vem, vem, palaca Vem, palaca Vamos lá, rapaz, vamos comer isso A exclusividade da Soltão Vrima Tocar músicas exclusivas Tocar músicas exclusivas As músicas exclusivas O que é isso aí? Isso é bom. Vamos lá. Afibu! Alguém fica o rei Alguém fica o rei Vamos lá para o chato, eu estou no clima Serviça facializada no Brasil Vem cá, gente Alguém fica o rei Alguém fica o rei Alguém fica o rei Alguém fica o rei Vem cá, gente Vem cá, gente Vamos lá, sou santa Tocando viva Toque o rei Mais uma exclusiva Da sequência mais velha E mais começada no planeta Friton musical Alguém fica o rei Alguém fica o rei Alguém fica o rei No abraço, os irmãos da paixa grande ao vivo Vem Jonas Vinca Aparece Vem Jonas Vemential Vamos lá, o cara! Olha aí! Isso que ele é demais! Vamos lá, turma! Ai, quase tudo tô filmado aí! Vem! Vem! Vamos lá, turma! Vem! 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 Mais uma exclusiva! Mais uma exclusiva! Vem! Musical! Musical! agradável! Vem! лично! Mesmo! Tchau! Vem! Tchau! Tá pronto! Luba! Tchau! Jól cical minha welcome! A sua exclusiva seleção mais esperta e mais conheçada do planeta, o jogo musical. A sua exclusiva seleção mais esperta e mais conheçada do planeta, o jogo musical. A sua exclusiva seleção mais esperta e mais conheçada do planeta, o jogo musical. A sua exclusiva seleção mais esperta e mais conheçada do planeta, o jogo musical. A sua exclusiva seleção mais esperta e mais conheçada do planeta, o jogo musical. A sua exclusiva seleção mais esperta e mais conheçada do planeta, o jogo musical. A sua exclusiva seleção mais esperta e mais conheçada do planeta, o jogo musical. A sua exclusiva seleção mais esperta e mais conheçada do planeta, o jogo musical. A sua exclusiva seleção mais esperta e mais conheçada do planeta, o jogo musical. A sua exclusiva seleção mais esperta e mais conheçada do planeta, o jogo musical. A sua exclusiva seleção mais esperta e mais conheçada do planeta, o jogo musical. A sua exclusiva seleção mais esperta e mais conheçada do planeta, o jogo musical. É que me deixe todo para me sair Ai que me deixe de ir embora Ai que me deixe de ir embora Me deixe de ir embora Minha juíza em meu lado O que é isso? Exclusiva Freebie Musical Musical Show me Pequena, Gino Boa, rapaz, caronjo Exclusive da Total Vivo Como é que é? Now I see your body E aí? What they say, people rise Freedom, freedom, freedom A secret to my Scruby circle of them And they turn down This was My slice of silver My slice of silver Musical 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 How 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 What the hell Is Can't you My How 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 What the hell Is How 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 Tocar músicas exclusivas, todos podem tocar Mas tocar exclusivos, temos aí só um rhythm musical Baby, tell me why Baby, tell me why Baby Vem passar aqui Vem passar o seu brima, seu sasso da mãe Vem do musical A sequência mais velha Mais velha Mais salviçada do planeta É uma nova e uma tradicional Vem passar o seu brima, seu brima, seu sasso da mãe O Re Crystal Spidey Vem passar o seu комнате E aí, João Padreão! Tchau, 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 tchau! She has gone away And I don't know why Suddenly she said goodbye Oh yeah That the nights are gone That this time must go I am here so alone Sunrise and sunset But nothing feels right I'm still out and quiet Each day and night I don't want to know We should go To be here Now she is so far with me Oh yeah I've been waiting But I won't know That night Exclusiva Feito musical Musical She has gone away And I don't know why It's a delicious Exclusiva Mais uma exclusiva Feito musical Musical one Let's go I am here so alone O braço passando Curie Show Sunrise and sunset And nothing feels right I let you down and cry Each day and night I want to know Let's go I want to know To be here I can't only I can't Camino She can't Follow us You're right Ah hold your own Fred Follow us Heated up I haven't had the к Про Se eu bater o palma aqui com o meu cumpadre, vindo pedra Irordinário, mas eu gosto dele demais Alô meu cumpadre Certinho A sequência mais começada Ai, eu não vi mais Aê Se eu bater esse clima pra cima, velho Se eu bater devagar, devagarzinho Tocar músicas, seus consílios, todos podem tocar Faz tocar mais do lado, mais do lado, mais do lado E só grito, vindo A terceira, três dívidas de castelo Mas vamos Alô, alô, alô Alô, alô Aqui foi quem vai bater o Alô Tá bom ó Alô 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 Mais uma exclusiva, mais uma exclusiva Musical, musical I want to go home now I want to go E aí Freedom, freedom, freedom Freedom, freedom Shipw� crimes. educateado Que a gente incelerasse Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva 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 E é assim, a chora da própria vida da mulher Que é o que me vacinou Que é o que, que é o que me vacinou Aquele, não me vacinou Mas já vem o outro, tô O que é o que, a chacrinha de rapaz Faça o momento da firma a altura Então o chiquel, e parte só E pra chacrinha, pra ser mais Vamo lá, vamo lá Vai, vai, vai Nélvita Nélvita Videólogos Nélvita D__film Tecnocity Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 É o meu ex-gobie-star. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Vivo! 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 A mais exclusiva da ciência mais velha e mais empissada do planeta. Musical. Vivo! 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 E o show vem, papai, papai, o que mais que está no Brasil? Fim do musical, sequência mais velha, mais velha, mais velha, mais velha, nossa moçada no planeta. E o show vem, papai, 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 papai. E o show vem, papai, 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 papai. A vida só se quer, oh I've done my job To do your mind to know A vida, a vida A vida, a vida Mais, 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 mais Mais, 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 mais Música 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 Maricoba 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 Música Fala Descobradora Música 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 Porra! Porra! Porra, só trouxe a sequência nova agora! Tocar músicas exclusivas, todos podem tocar. Mas tocar exclusivas pedras, aí só a freedom musical! Ai, tu já sai como é que é! Vou trazer a sequência nova agora! Agora! Se a sequência nova! É a bomba tradicional! Freedom musical, freedom musical, Assim não entra mais, Não entra mais, não entra mais, não entra mais. Vamos lá! Vamos lá! A própria existência! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu nem a minha cor! Mais uma exclusiva! Mais uma exclusiva! Freedom musical! 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 E o Marola chegou! Ele chegou! Ele chegou! Ele é caça-caçador! E o Marola chegou! Ele chegou! Ele chegou! E o Marola! Ele chegou! E o Marola! Ele chegou! Ele chegou! Ele ficou! Ele chegou! E a limina de bobaio Tem que ir embora E a laia E a laia E a laia A daia E o chão O marão é chegou Enquanto que Ele chegou Enquanto que Maram é o que Brava, brava, brava Tapa da sua espiritual! Os quais você tem? O que você quer que você esteja no mais? Um do grande, um do grande! Um do grande que eu estou aqui! Um do grande! Um do grande, um do grande! Que não quero Oi Leticia Que não quero We don't need it all We don't need it all A CIDADE NO BRASIL Mais uma exclusiva, mais uma exclusiva, musical, musical. Mais uma exclusiva, mais uma exclusiva. Aí vem a triste. É o que? É o que? Por isso é o que? Isso o cara, isso o cara miserable dessa rádiopla é o Wilson. As mãos de vaca Pagar até uma água É doido, é uma loucura Mas tudo isso na volta Vem, vai, Guilherme Mais uma exclusiva Mais uma exclusiva Freedom Musical Musical Ei, Radiola Radiola Aí, aí, aí Hum, hum, hum É doido, tá aí Tá ligado pra gente Pega o cara da fuma, Tio Miro Passa, passa pra caramba Agora Busca o cara Vai, rapaz Lime 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 Alguém me aguenta que eu amentei E aí, eu sei que isso, e aí, e aí, e aí Tchau Mais uma exclusiva, mais uma exclusiva Música 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 It's where you go! It's a difficult situation Vamos lá, tá? O que vamos lá? What is wild is fighting for? What is amazing? I give you a few years! Oh? Vai ser uma exclusiva Vai ser uma exclusiva E o que que tem? O 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 que tem? Vai assumir a volta, vem ele O garoto ousado Wagner, Wagner, Wagner A sequência A sequência É a mais cobiçada Rio de Janeiro É Jossivaldo Hot Jossivaldo Hot Eita, Friandante! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Mais uma excursiva, mais uma excursiva! Um musical, musical! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, moleque, eu tô passando pra cima, eu tô passando, passando pra ali Passando, 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 passando Passando, 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 passando Vou guardar, meu amor Mais uma islazifa, mais uma islazifa O chical, o chical Numa numa flor Vamos subir 1973 Nira-dira Como isso foi? Uou Viu aí! Vamos passar! Passar, prossim enatado! E aí! O que é isso? 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 O que é isso?